E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta para mais Metroid Dread. Vamos tentar terminar o jogo hoje, né? Depois a gente vê o que a gente faz. Então, vamos lá. Nós estamos indo para uma fortaleza no céu. Para encontrar o Bico de Corvo. Onde nós vamos encontrar o Robico quieto lá em cima. Vamos, de qualquer jeito, vamos descobrir. Pelo menos é uma loading screen diferente, né? Dentro da bolinha. Como é que essa bolinha voa? E umas... Ela foi, tipo, catapultada para cima. O que tem para cá? Nada. Ok. Ah! Saúde de controle. Aqui tinha um abastecer inteiro. Iam salvar. Próxima porta deve ser o boss, então. Não. Não. Ah! Nós vamos para outra área? O que eu acabei de destruir? Apareceu uma coisa bem importante. Hum. Centro de comando? Não. Mais um terminal. Mais um terminal. Parece que o seu DNA de Metroid te transformou num Metroid. Hum. Normalmente isso teria acontecido imediatamente, após o transplante de DNA. Seus gênios de Torra devem ter desacelerado o processo. Seus gênios de Torra devem ter desacelerado o processo. Eles eram a única tribo capaz de controlar o Metroid. Apesar de você ter esse DNA, você não é Torra. Sua capacidade física sugere que você também possui o DNA de Mocking. Ah, da tribo do Bico. Metróides são programadas para identificar Mocking como inimigos. Isso sugere uma coisa pra mim. É bem provável que sua metamorfose ocorreu como resultado do ataque do Bico de Corvo. Sua presença... ...acordou o instinto assassino de Metroid. Desde então, sua metamorfose tem acelerado e não pode mais ser controlada. Você agora é uma Metroid, Samus Aran. A sua existência é uma grande ameaça para a galáxia. Apesar disso, não tem por que temer. Você ainda pode contribuir para a paz galáctica. Apenas... Você só tem que usar seus novos poderes corretamente. Uhul! Você seguiu as minhas instruções até agora. Continue a fazer assim. É simples. Eu considero a sua performance aqui em ZDR incrivelmente satisfatória. E eu espero... Ter acordado seus poderes de Metroid. Foi certo deixar viver durante seu primeiro encontro com um. Agora entregue-nos do seu poder. Meu plano é o único jeito de acabar com isso. Cumpra o seu destino, Samus. Isso é uma ordem. Desobediência não será tolerada. Nossa, Adam. Você me desaponta. Ah, ele é o nosso pai. Minha filha. Bom, isso é um twist interessante. E ele também é do Ardon, que estava nos controlando. Então o canhão ficou maior. Claro que ele tem as mesmas habilidades que eu, né? Como é que eu escapo disso? Vixe, essa luta. Tá, eu tenho que tentar destruir... A esfera, de alguma forma. Mísseis parece ser a melhor opção, mas... Não acho que dá o pulo. De novo o pulo tá me dando problema, né? Por que o pulo me dá problema? Só me deixa pular. Não, não acho que dá problema. Ah, eu tenho que me abaixar. Ow. E daí, eu perco. E daí... Isso é tudo só a primeira fase, né? Nossa. Eu tenho que dar o parry pra te dar dano? Parece que sim. Chegamos na segunda fase. Bum. Queimei as roupas dele? E aí, eu tenho que dar o parry pra te dar dano. E aí, eu tenho que dar o parry pra te dar dano. Ok. Eu tenho que chegar por cima dele, dar o dash. Cancel. Não. Apertando o B de tanto que eu tô pensando. Frustrado. Tá. Vamos de novo. Eu queria poder pular já aqui. E aí, eu tenho que dar o parry pra te dar dano. E aí, eu tenho que dar o parry pra te dar dano. Ah, droga. Ah, droga. E aí, eu tenho que dar o parry pra te dar dano. Tá. Tá. E de novo daí. Ah, era isso. Não solta o R. Ah, eu achei que ia ser o pulo. Vamos lá. Eu tô com vida bem melhor do que da última vez. Boa, boom! Eu posso plexar aqui. Boa, boom! Boa, boom! Boa, boom! Boa, boom! Ah, velho, ok. Ah, velho, ok. Ah, droga. Ah, não saiu o último pulo. Vixe. Uh, ok. Eu acho que ali é melhor dar o tiro normal? Eu vou tentar dar um tiro carregado na primeira fase dele, mas eu acho que só funciona se eu dou parry, né? Mas eu pego com um míssel. Ah, ok. 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 Ok. Ah, 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 ok. Eita 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 Ok, I think that was light Ok, I think that was light Zit 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 O que é isso? Ah! O pior de tudo é que eu sei que... A última coisa que eu vou ter que fazer é um parry e se eu errar o tomor, porque eu tenho 29 de vida. Ah, droga. Será que é melhor dar o tiro normal ou é melhor tentar míssel mesmo? Porque aquilo ali foi vários tiros normais. Uh! Tá... Isso aí! E daí eu erro. Ah! Eu achei que era o de se abaixar. Ow! Começou. Começou. O que foi aquilo lá? Eu tenho que correr nele pra dar o parry, talvez? É... Tinha um segundo. Ah! 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 Muito dano. Ah! Ah! E aí? Ah! 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 Tchau. 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 Vamos lá. Tchau, e aí faz três. Perdeu tua raza, filha. E agora? É missal. Tem que ser miss, ou tiro normal não adianta nada. Isso aí. Ow Isso aí Isso aqui é muito dano grátis Mais uma fase? Você realmente acreditou que poderia me derrotar? Você está me subestimando Você não tem mais nenhum propósito Nem o seu DNA de Metroid é mais necessário Você quer saber porquê? Nossa É porque agora eu posso clonar Um exército dos mais poderosos Metroids de todos Samus, Eren Legal? Quer dizer que horror? Ninguém pode ficar no meu caminho Nem mesmo você Vai Samus, use teu braço Tola filha Deixe a galáxia pra mim Feche seus olhos e descanse Poder é tudo Poder é tudo Uuuuh Minha armadura mudou de cor Eu tô cegando toda a energia da nave Ah é, o que que eu tava pensando Nesse aqui é um Metroid Não pode não terminar o jogo Sem uma sequência de autodestruição Que eu tenho que fugir pra minha nave É uma armadura da hora? Quantas horas eu passei nisso aqui? Fiz 10 Ah, minha Ah, eu fiz o boss Quem diria que a fraqueza deles Eram parries Uuuuh Claro que ele vai ser possuído por um X, né? E agora ele fica gigante Ele... Ele virou o Kraid por fora? Ah, tem que cagar meu super tiro Que Dragon Ball da sua parte Ah Curti E o outro Chouzo que virou um Parasita Me diz que esse é o meu tiro normal de agora em diante Não é que é? Fiquei pro outro lado Ah, eu não tô... Eu não tô vendo o número de autodescrição Porque eu tô tapando ele Tá Meu... Deus Por que pular é a coisa mais difícil pra mim? Ikan Ao Ali ... Aqui Eu Ou Quase Ou Por favor, pula direito. Não, aquela porta trancada. Mas é bem legal andar com... Samus, por favor. Só pula direito, mas tudo que eu te peço. Uh, cheguei. Não. Você vai drenar a energia da nave. Eu, piloto. Pam, 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 pam. Ah. Ah. Eu deixei de ser... Ela deixou de ser uma metroid daí. O que que isso quer dizer? Que o planeta explode, né? Ela deixou de ser uma metroid. Hum. Ou não. É só... Adormecer os poderes dela de novo. Bom. Metroid Dread terminou! Qual vai ser meu ranking? D? E? Imagino que seja baixo. Eu morri bastante. Eu demorei bastante. Eu não peguei todos os itens. Mas... Mas tá bom. Ah. Ah. Parabéns pra quem fez esse jogo aí, hein? Bem divertido. Ah. Uh. De novo achando que eu fiz besteira aqui. Ah. Pam, pam. Ah. Deixar passar isso aqui. Mais ou menos meia hora pra mim fazer isso. Mais ou menos. Uh. Pharmacê? William e d oxe. A capaí. Uh. Um. Uh. Um. Tup. Uh. Um. Um. Amém. 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 E o meu ranking é... Capacete. Amém. 9 horas e 20 minutos. Te vejo na próxima missão. Sem A, B, C ou D. Zero mission. Ah. Então foi isso. Eba. Hard mode. O normal já foi bem hard pra mim. Fiquem ótimos aqui. Ah, ficou. Legal. Mudou alguma coisa aqui? Não. Então é isso, gente. Pra Metroid Dread. Espero que tenham gostado. Espero que tenham assistido tudo. Se não gostaram, me avisem porque. Mas... Foi da hora. Um jogo bem legal de jogar. Vejo vocês na próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto